Boa tarde, amigos. Estamos começando mais um Ponto a Ponto pela Rede Amigo Espírita, TVC e Rádio Fraternidade. Começar antes de mais nada, parabenizando todos os pais. Hoje é o Dia dos Pais, uma data muito especial para todos nós. Para aqueles que os pais já se encarnaram, a gente deixa aí a nossa emoção, que eles sempre estarão conosco, nos conduzindo, nos acompanhando. E para os pais que ainda estão aqui encarnados, a gente deseja toda a felicidade, todo o tempo possível, no mundo corrido de hoje, com os filhos, para ajudar na evolução desses seres que vocês abraçaram a responsabilidade. E também parabenizar a nossa amiga César Bragança, que aniversariou segunda-feira, dia 4. Vou deixar um grande beijo para a Eva, já muita saúde, muita paz e agradecer sempre a presença dela aqui conosco. E hoje, nós estamos recebendo aqui o nosso convidado, Breno Henrique, para falar sobre o Pé-Espírito. Um assunto que todo mundo já ouviu falar, mas a gente não entende ao certo o que é o Pé-Espírito e como funciona toda essa interação entre o corpo físico e o corpo espiritual. A gente precisa definir bem direitinho isso e entender. E o Breno vai nos ajudar nessa conversa. Breno, seja bem-vindo. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os telespectadores, internautas, que a paz de Jesus nos abençoe a todos. Estamos aqui com muita honra e um abraço nesse dia especial a todos os pais. Breno, para a gente começar do princípio de tudo, eu queria que você nos explicasse o que é o Pé-Espírito e qual é a função dele. Nas religiões tradicionais, tem-se uma ideia da existência do Espírito como se fosse algo sobrenatural. Ou seja, o indivíduo, depois da morte, sobrevive, mas em uma forma, em um Espírito que não se sabe bem o que é. No Espiritismo, o Espírito é trazido como um elemento da natureza. Ele tem uma existência real, ele não é abstrato. Logo no início do Livro dos Espíritos, fala-se de a existência de dois elementos gerais da natureza. A matéria e o Espírito. É um elemento da natureza, não se trata de algo abstrato, de algo que a gente pensa de maneira subjetiva. Quando nós pensamos em nós, como seres que somos formados, somos seres espirituais que estamos mergulhados em um corpo físico, o Espiritismo revela que existe um elemento de ligação entre esse corpo físico e esse Espírito que somos, que estamos encarnados aqui na Terra. Então, o Pé-Espírito vem da palavra pericarpo, que vem do fruto. É justamente aquela parte intermediária entre a casca e a semente. Então, o Pé-Espírito seria esse elemento intermediário entre o corpo e o Espírito. É um elo de ligação, que permite que o Espírito esteja encarnado na matéria. A sua função é justamente essa. Estabelecer a relação da natureza espiritual com a natureza física. Permanecer o laço que prende, permitir o laço que prende o Espírito à matéria, ao corpo físico. E quando a gente fala das agressões ao corpo físico, a gente tem a orientação, a gente lembra bastante, do cuidado que a gente tem que ter com o corpo físico, que é o presente de Deus nesse processo nosso de evolução. Então, quando a gente fala em agressão ao corpo físico, qual é a relação que as agressões que nós causamos com a argumentação ruim, com atos ruins, com vícios ou outros atos, podem interagir? Que interação é essa com o Pé-Espírito? Para entender melhor, Giane, a sua questão, a responder de maneira mais, vamos dizer, inteligível a sua questão, quando Kardec começou a questionar os Espíritos a respeito do Pé-Espírito, eles começaram a dizer algumas características do Pé-Espírito. E esse Pé-Espírito, eu gosto de fazer uma comparação simples, para quem não conhece a doutrina, que é comparar com um vidro de perfume. O vidro, esse recipiente rígido, ele seria o corpo físico. O líquido que toma a forma do vidro, seria o Pé-Espírito. E a essência que não tem forma, seria o Espírito. Quando há morte do corpo físico, rompe-se o vidro. O líquido, ele é moldável. Ele pode tomar a forma do corpo. Então, já é uma característica do Pé-Espírito, a sua maleabilidade. Ele é moldável, ele é adaptável. E esse Pé-Espírito, ele tanto sofre repercussão do que o nosso corpo sofre, assim como o que a nossa mente pensa, através do Pé-Espírito, repercute sobre o nosso corpo. Todos já devem ter ouvido falar que, muitas vezes, por uma postura mental pessimista, às vezes, quando nós nos fixamos em comportamentos muito desequilibrados, com muita irritação, podemos desenvolver certas doenças no corpo físico. Isso acontece pelo caminho do Pé-Espírito. Ou seja, a mente age sobre esse corpo espiritual, que atua sobre a matéria. E da mesma forma, como foi colocado na sua questão, quando nós, por certos excessos e descuidos com o corpo físico, agredimos o nosso corpo físico, seja através dos vícios, de quaisquer forma, da droga, do desgaste desnecessário do corpo físico, naturalmente, esse desgaste, esse mau uso, ele vai repercutir e registrar-se no Pé-Espírito. E essa marca, esse registro, ele vai permanecer por algum tempo durante a vida no plano espiritual. Nós já temos algumas interações. A nossa amiga Céssia Bragança e o Fábio Lavorre, que também tem muita dúvida com relação à pergunta que ela nos fez. Ela perguntou o seguinte, O Pé-Espírito muda de imagem para passar da imagem anterior para o enlace em outro corpo ou outra imagem. Pelo que a gente entendeu aqui, você desencarna na forma atual e quando vai reencarnar, o corpo físico vai ter outra aparência. Como vai acontecer essa mudança da aparência do Pé-Espírito? É uma questão interessante, a maneira como o Pé-Espírito se molda. Inclusive, algumas pessoas falam a respeito de como o Espírito pode tomar uma forma diferente. E a gente acredita que vai trabalhar mais a respeito desse assunto. Mas, especificamente, como foi colocado na questão, eu acredito que a pessoa quis dizer qual o nome da... Céssia Bragança. Céssia Bragança. Um abraço para ela, Céssia. Que, quando a gente tem essa aparência, por exemplo, eu tenho essa aparência como Breno, e aí, como acontece o processo de quando eu desencarno, de tomar uma outra forma para o corpo, onde serei, terei uma outra personalidade, com outro nome, com outra aparência física. Bom, de maneira muito natural, o que acontece é que, quando nós desencarnamos, geralmente a forma que guardamos é a forma da nossa última encarnação. Mas isso não é uma regra absoluta. Nós vamos ver que isso é relativo. É a questão da forma que você mantém após a desencarnação. Porém, no momento que há o processo da reencarnação, que é a fecundação do óvulo com o espermatozoide, e há um espírito destinado a reencarnar naquele novo corpo, a partir do momento da fecundação, e que estabelece-se um elo fluídico entre o perispírito daquele ser reencarnante e aquele novo corpo que se está formando, aquele espírito passa gradativamente por um processo de transformação e adequação àquele novo corpo. ele vai moldando-se e estabelecendo o processo reencarnatório, que começa com a ligação tênue e vai se estabelecendo à medida que o feto se desenvolve e andam-se e se vão os nove meses de gravidez. Então, nesse processo, há uma moldagem, há uma transformação na forma perispiritual para adequar-se à forma daquele feto e, naturalmente, a nova forma física que se está formando. É, a gente até sabe que esse processo da reencarnação começa um pouquinho antes, né? Sim, com certeza. No encontro, na espiritualidade... Há todo o planejamento na espiritualidade, na vida espiritual. E, claro, antes mesmo da fecundação, nós sabemos que nós temos na literatura espírita uma grande narrativa das famílias, às vezes, que são levadas em desdobramento no sono para conversar com os mentores espirituais, para receberem no centro daquela família certos espíritos que devem reencarnar ali com uma determinada finalidade, né? Ou de um reencontro, ou de reajustes, as duas coisas ao mesmo tempo. E ali há, no espaço da família, desde o plano espiritual, um planejamento, né? Até que, biologicamente, a reencarnação começa a partir do processo de fecundação, mas, psiquicamente, no sentido espiritual, vem bem antes, de fato, né? Então, tem todo o tempo para o espírito ir se moldando... Esse processo de moldagem da sua forma começa, acreditamos, a partir do processo biológico, a partir do momento que se estabelece a fecundação. Antes disso, há um planejamento espiritual, talvez uma aproximação magnética do espírito reencarnante com a possível mãe, com os possíveis pais, mas a moldagem da forma perispiritual, ela se estabelece a partir da fecundação e que se estabelece esse elo quando podemos dizer que é dado início ao processo biológico da reencarnação. Você falou que, com relação à aparência que se apresenta, não necessariamente tem que ser da última encarnação. Não, mas pode ser guardar certos traços e certas semelhanças. Então, um espírito, ele pode, no caso, se apresentar na forma de dez encarnações passadas ou, digamos, uma aparência que ele... uma vivência que ele foi mais feliz. Então, existe essa possibilidade de escolha de como eu vou me apresentar, espiritualmente falando? Como é essa questão? Bom, vamos falar de aparência em dois aspectos. Primeiro, eu estou falando de aparência física. Certo. Com relação à aparência física, existem estudos, mesmo fora da doutrina espírita, o doutor Ian Stevenson, ele fez um amplo estudo a respeito da questão da reencarnação de crianças que lembravam-se de vidas passadas. E ele, inclusive, fez um estudo fisionômico da semelhança, das características físicas, dos traços fisionômicos, inclusive de marcas de nascença, entre aquele ser reencarnado hoje e aquele que a criança dizia haver sido numa encarnação passada. E eram incríveis as semelhanças, além do conhecimento e da lembrança que essas crianças demonstravam. Às vezes, uma criança de quatro ou cinco anos que dizia haver vivido em um país distante, dava informações familiares, ia-se lá, comprovavam-se as informações e, além disso, comprovavam-se, por exemplo, uma marca de nascença de um tiro onde ele foi alvejado que o levou à desencarnação. E ele nasce com a marca daquela bala onde recebeu aquele disparo como uma marca de nascença, por exemplo. Agora, o que o Ian Stevenson observou é que essas características físicas, esses traços fisionômicos, eles são mais acentuados quando é mais curto o intervalo entre uma encarnação e outra. Quanto mais distante o intervalo entre uma encarnação e outra, mais difícil é que hajam esses traços fisionômicos semelhantes. É tão incrível, alguns casos relatados pelo Dr. Stevenson, que em algumas situações, uma criança que nasceu, que reencarnou, uma pessoa desencarna e pouco tempo depois ela reencarnou em uma família. E ele tinha mais semelhança física com a encarnação passada do que com os pais. Às vezes, diferenciando-se até das características hereditárias, de cor, dos pais. Então, tinham casos, assim, bem impressionantes. Mas, com relação às características morais, essas sim, elas vão se acumulando no sentido das experiências e o indivíduo vai melhorando com o passar do tempo. E a gente vai ver, por exemplo, traços morais que, com o tempo, eles permanecem porque são do indivíduo. A não ser mudam no sentido de que nós evoluímos e melhoramos. Mas, com relação aos traços fisionômicos, o que foi observado é que eles são mais, se mantêm mais quando o intervalo entre uma encarnação e outra é menor. Você falou com relação também à fisionomia espiritual. Digamos que uma pessoa, o MFDN, que veja um espírito, ele vê aquele rosto de alguém conhecido que desencarnou. Essa pessoa também pode adotar um espírito, no caso. Pode adotar a fisionomia de outra encarnação ao se apresentar a qualquer pessoa. Isso acontece. A gente vai ver que alguns espíritos com o intuito às vezes por uma questão de preferência, de afinidade com aquela encarnação, às vezes ele já teve várias encarnações, mas ele assume a forma, quando ele se apresenta, de uma encarnação com a qual ele teve mais simpatia, o que tem mais sentido dentro daquele ambiente. É importante ressaltar que, nesse caso, não há uma questão de engano ou de engudo. porque a finalidade ali do espírito é boa, é de orientar, é de trazer o bem. A gente vai ver o Biserra de Menezes, naturalmente, ele já teve muitas encarnações. E, quando ele se apresenta, em muitas circunstâncias, ele apresenta-se com aquela aparência de um senhor com certa idade, com a barba branca, com os cabelos brancos, que ele não necessariamente tem que manter aquela aparência, mas é a aparência que nos é familiar, que nos é cara. Então, o espírito, dependendo do seu grau de evolução, claro, porque, dependendo desse grau de evolução, ele vai ter uma lembrança mais vívida das suas encarnações passadas, e aí ele tem um maior domínio sobre a sua forma perispiritual, o que não acontece da mesma forma com os espíritos que estão em condição inferior, em uma condição de menor esclarecimento, de menor evolução espiritual. Nesse caso, eles são mais vítimas dos reflexos inconscientes, do seu que aparece no seu perispírito, do que propriamente tem um domínio sobre a sua forma perispiritual. Nosso amigo Neto Batista, que está aí no chato conversando com vocês, quem quiser mandar perguntas, interações, só mandar para o Neto, certo? Ele comentou, você estava falando do caso do estudo das crianças que apresentavam e as memórias e as semelhanças produzidas. Aí ele falou que também é um documentário do Discovery Channel, que foi lançado em 2006. Existe. Um documentário com um detalhe antigo. Vários casos nesse sentido. Ou seja, a gente vê que desperta tanta curiosidade de como essas coisas podem acontecer, que acaba virando documentário de TV que acaba sendo um mistério. E é importante ressaltar que esses estudos foram conduzidos por pessoas não espíritas, que não têm conhecimento do espiritismo e que não eram religiosas. Nós vamos ver também o Dr. Ramendras Banerjee, da Índia, que chegou a verificar mais de mil casos de reencarnação. E aqui no Brasil nós temos o Dr. Hernando Guimarães Andrade, que publicou a obra de 20 casos de reencarnação comprovados no Brasil. Então, são de fato casos onde essas crianças guardam não só semelhanças físicas, marcas de nascença e lembranças de suas vidas passadas, mostrando que aqueles traços e até aquelas marcas elas se refletiram no perispírito e esse perispírito ao reencarnar, como refletiu também sobre a matéria, influenciando na formação daquele novo corpo, fazendo com que aquele corpo somatizasse aquelas marcas de nascença de uma outra existência. A gente sabe que o espírito ele age na matéria através do perispírito. Então, quando a gente diz que existe uma manifestação mediúnica de efeito físico, que é aquela que se consegue movimentar objetos, que muitas vezes é usado no cinema de uma forma muito fantástica, imóveis voando por aí. A gente pode dizer que isso se dá através do perispírito, essas manifestações? Os fenômenos mediúnicos, de uma forma geral, eles não seriam possíveis sem o perispírito. Os fenômenos de efeito físico a que você se refere, os ditos fenômenos portegais, objetos que se movem, eles acontecem por uma capacidade especial que alguns médiums possuem, que é uma capacidade de ceder uma substância que existe no interior das células chamada ectoplasma. Isso está muito ligado a uma parte chamada duplo etérico. Veja bem, abrimos um parêntese. Quando Kardec falou do perispírito em O Livro dos Espíritos, a forma que os espíritos definiam o princípio do perispírito foi como uma massa vaporosa. Eles não consideraram muito bem a composição do perispírito. A partir de outros autores espíritas começam-se a detalhar a tessitura do perispírito. André Luiz começa a falar a respeito do duplo etérico. E esse duplo etérico estaria ligado ao perispírito, mas ele seria uma parte mais material, formada do fluido vital. Então, esse duplo etérico se desfaz com a morte física porque a força vital, a energia vital, ela volta para a massa, para a natureza de onde veio. Então, o perispírito, em contato com essa parte mais material que é o duplo etérico, que tem ligação direta com as células, cede essa substância dessa natureza, que algumas pessoas abundam essa substância, tem a capacidade de exteriorizar essa substância ectoplasma, que é manipulada pelos espíritos, porque ela está em contato com a natureza perispiritual. E sendo manipulada, eles podem tanto mover objetos, como podem até materializar parcialmente alguns objetos ou eles mesmos podem aparecer, vamos dizer assim, de certa forma, através desse tipo de fenômeno de efeito físico. Então, o perispírito, ele de fato, ele é muito complexo. A gente, a princípio, quando o André Luiz começa a falar do perispírito, ele vai falar de um corpo astral, de um corpo metal, falando de divisões de um perispírito. Isso a gente vai tratar aqui na nossa conversa. Eu acredito que a gente pode refletir um pouco sobre essas fases, esses níveis de um perispírito. Mas é um organismo complexo o perispírito. O nosso corpo é complexo. Quando a gente vê o nosso corpo, que tem vários órgãos, tecidos, vasos, e a gente acha que o perispírito, muitas vezes, a gente imagina como se fosse uma coisa muito simples, fosse um simples intermediário entre o corpo físico e o espírito. Mas ele é um organismo até mais complexo do que o nosso corpo físico. E, de fato, através dele é que acontecem esses fenômenos chamados fenômenos físicos. Os fenômenos portegastes ou mesmo os fenômenos de ectoplasmia, que são aqueles fenômenos de aparição física de objetos ou de espíritos. A outra coisa que eu queria perguntar com relação ao perispírito é o seguinte, quando uma pessoa reencarna já portando uma doença, significa que ela já estava gravada no seu perispírito? Essa doença ela já trazia consigo para já reencarnar com a doença? Vejamos o seguinte, em um Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala-se na natureza das aflições, primeiramente, existe um trecho muito belo que fala de causas atuais das aflições. Então, o nosso corpo tem regras, regras estabelecidas pela natureza. Quando nós desrespeitamos essas regras, nós adoecemos. Então, muitas enfermidades de natureza física têm sua origem nessa existência, devido ao mau uso do corpo ou mesmo de algum acidente de ordem biológica, física, química, que pode ter acontecido durante a gestação, durante essa existência, como consequência de uma má alimentação, como consequência do contato com um patógeno qualquer. Então, nós, em primeiro lugar, devemos observar, e a ciência está aí para isso, se não encontramos nessa existência as causas para a enfermidade física. Mas sabemos que em um sentido mais profundo, nada acontece por acaso. Veja bem, eu estou aqui e tomo um vírus de uma gripe, você está aqui na mesma condição, mas você não está vulnerável. O nosso estado de humor, ele tem uma ação, um efeito direto sobre o nosso sistema imunológico, dando-lhe maior ou menor vulnerabilidade a um patógeno como um vírus da gripe. Então, alguém que está com o sistema imunológico em baixa por conta de uma depressão, de uma tristeza, ele está mais vulnerável do que quem não está. Então, nesse caso, nós estamos vendo já uma ação direta do perispírito, porque eu penso, estou em um estado de tristeza, esse estado de tristeza me remete a um nível, a um padrão energético, isso afeta o meu perispírito, o perispírito afeta o corpo, afeta o meu sistema imunológico. O meu sistema imunológico está em baixa e rapidamente eu sou infectado. Isso pode acontecer no momento atual. E aí, estamos vendo a participação do perispírito em uma enfermidade. Mas, temos os casos reencarnatórios da sua questão. Quando a pessoa nasce, por exemplo, com alguma limitação física, alguma deficiência, a pessoa nasce sem a visão, sem a audição, por exemplo, ou quando ela nasce com uma enfermidade congênita, geneticamente herdada, com deficiência desse nível. Nesses casos, sim, nós acreditamos e temos visto, observado, através dos casos de reencarnação que temos estudado, que, apesar dos mecanismos genéticos de hereditariedade, esses mecanismos genéticos que existem são reais, mas eles não explicam todo o processo de herança genética. Hernando Guimarães Andrade coloca muito bem isso. O processo genético tem o quê? De aleatoriedade. Ele não é um processo fixo, não é um processo exato, a hereditariedade. Ele é muito maleável. E aí, o perispírito, como já na linguagem de Hernando Guimarães Andrade, que é um modelo organizador biológico, veja bem como Andrade coloca, modelo organizador biológico, ou seja, é aquela forma, aquela forma que molda o corpo, agindo através do processo genético. E nós dissemos aqui das crianças que tinham as marcas de nascença, veja bem, se ele tinha uma marca de nascença, às vezes, de um disparo que ele foi alvejado em uma outra vida, o que não dizer, por exemplo, de uma enfermidade que ele adquiriu. Alguém que utilizou mal os seus pulmões, o seu fígado, através do vício, às vezes, do tabaco, da bebida, ou de algum exagero qualquer, levando a marcar o seu organismo perispiritual, naturalmente, aí não é uma questão de castigo divino. É a lei da ação e reação. É um modelo, é a forma. Se a forma está deformada, tudo o que for feito na forma vai estar deformado também. É uma lei da natureza. Então, se aquele perispírito está lesado, se aquele organismo do perispírito no momento de ele transcrever essas informações para o corpo físico, as informações também serão defeituosas e o corpo vai nascer defeituoso. Então, é uma consequência natural, é um estado da natureza. E, nesse sentido, é processo de cura também. É importante dizer isso. Porque, nesse caso, o corpo serve como um mata-borrão do perispírito. Ele absorve aquele desequilíbrio, fazendo com que o perispírito, ao mergulhar da matéria física, ele passa por um processo de purificação. Então, a doença é também o processo de cura. O fato de, muitas vezes, alguém nascer com uma determinada deficiência ou com uma determinada limitação física é a oportunidade que a natureza, a divindade, nos dá de, através do corpo físico, expurgar aquele desequilíbrio e reestabelecer a saúde no organismo perispiritual. Bem complexo. Complexo. O perispírito, ele é bem, cabe muitas colocações. Às vezes, quando nos colocam que é apenas aquele eu, às vezes, a gente acha que tem coisas muito simples. Mas, como você falou, se a gente olhar para o nosso próprio corpo físico, é tanta coisa que são partes funcionando perfeitamente, sincronizadas para o todo estar funcionando. E o que nós sabemos ainda do perispírito é muito pouco. Já sabemos mais um pouco, mas ainda é muito pouco. Porque, veja, no corpo físico nós temos especialistas na medicina para todas as áreas. E o que nós sabemos hoje do perispírito? Sabemos algo, algo mais, e a doutrina espírita tem muito o que investigar a respeito desse tema. Inclusive, todos esses processos de doença e saúde, os caminhos para reestabelecer a saúde em um sentido mais profundo e mais amplo, estão também no caminho da compreensão do perispírito. E como o perispírito pode contribuir, o conhecimento do perispírito pode contribuir para o estabelecimento de uma saúde integral. O perispírito é esse elemento que faz com que mente, corpo e espírito sejam elementos indissociáveis na compreensão da saúde. O espírito, ele pode ser tangível, pode ser palpável através do perispírito? Como é que essa ligação para que a gente... Porque o espírito até então a gente diz assim, não, não se sente, não se vê quando se materializa, mas você não toca aquela coisa do ghost, não passa direto. Isso. Mas, qual é a interação com o perispírito? Ele pode chegar a ser tangível? Vejamos assim, o espírito em si, o princípio espiritual que se individualiza e se torna espírito, que é o que somos, ele não é tangível, porque ele não é matéria. Tangibilidade é uma... ponderabilidade é uma característica da matéria. O perispírito, a origem do perispírito é o fluido universal, ou o princípio material. Então, o perispírito ele é formado de uma matéria, mas é uma matéria quintessenciada. É uma matéria que a ciência ainda não identifica, ainda não registra. Então, o perispírito, ele é matéria. Ainda não é registrado por nossos aparelhos, por nossa ciência oficial. Ele é registrado através da fenomenologia mediúnica. o processo que nós comentamos mais atrás, que é o processo da ectoplasmia, conhecido também popularmente como materialização, na verdade, ali o que se torna tangível é o ectoplasma. Ali, o perispírito ele se torna um molde do ectoplasma. Então, quando a gente fala materialização de espíritos, não é um termo exato ao pé da letra, porque não é o espírito que se materializa. Ali, o perispírito, através, utilizando aquele elemento moldável que é o ectoplasma, faz com que aquele ectoplasma se molde a ele e é o ectoplasma que é tangível. É tão interessante que eu digo às pessoas sabe que ninguém nunca viu um espírito? E por que ninguém nunca viu um espírito? Porque, na verdade, quando o vidente ele vê, ele vê um perispírito. Ele não está vendo o espírito propriamente dito. Porque esse espírito ele é a essência. Enquanto a essência ele não tem uma forma específica ou definida. Ele não tem a tangibilidade da matéria. Agora, o perispírito esse é registrável. Hoje, mediunicamente. Quem sabe, no futuro, nós o registraremos através de algum tipo de aparelhagem eletrônica. Por que não? Não sabemos o que o futuro nos reserva. Se ele é matéria, se o princípio dele é a matéria, ainda que é uma matéria quintessenciada, quem sabe um dia o poderemos registrar. Mas o espírito, enquanto a essência, não poderá ser registrado da forma de matéria porque não é matéria. Nossa área técnica não tem assim. Se foi assim que Jesus disse que Tomé tocasse suas chagas através do deptoplasma que você estava falando. Provavelmente. estamos nesses fenômenos que guardaram os primeiros momentos do cristianismo, do movimento cristão, esses fenômenos mediúnicos, que aconteceu fenômenos da natureza ectoplasma. que isso a gente registra em muita literatura espírita, em muitos autores espíritas, em muitos autores espirituais, falando na própria Gênesis, falando da possibilidade do fenômeno de ectoplasmia. Então, ali, quando Jesus, ele, inclusive, era um ambiente fechado, porque eles estavam amedrontados pela perseguição, um ambiente que estava na penumbra, próprio dos ambientes onde ocorrem os fenômenos de ectoplasmia, porque em muitas circunstâncias o ectoplasma, ele é sensível à luz e ele precisa de um ambiente de penumbra para que ele não se corroa. E ali, os apóstolos, os primeiros cristãos amedrontados, Tomé, não acreditando, mesmo após ter registrado vários fenômenos enquanto Jesus estava aqui na Terra, ele registra, ele aparece entre eles, como apareceu por muitas vezes, a figura de Jesus, que era tocado, era registrado, provavelmente, tratava-se de uma aparição ectoplasmica. Vi um fenômeno ectoplasma. O Neto mandou a pergunta aqui. Então, Moisés e Elias também foram aparições perespirituais? Eu acho que ele deve estar falando da transfiguração do Monte Itabô, quando Jesus subiu com Pedro e Tiago, me parece, o Monte Itabô, e transfiguraram-se ali Elias e Moisés. Provavelmente, também. E Jesus, claro, com todas as possibilidades psíquicas, provavelmente mediúnicas, que possuía, ele teria a capacidade de proporcionar um fenômeno desse quilate, dessa natureza, como foram tantos outros fenômenos que ele proporcionou. E se Tiago e Pedro registraram a presença de Elias e Moisés, significa que eles foram percebidos fisicamente, que não foi apenas um fenômeno de evidência ou de clarevidência, mas que eles se materializaram, tornaram-se tangíveis ali, junto com Jesus. Então, de maneira que podemos concluir ou presumir que trata-se também de um fenômeno ectoplásmico. Então, ele confirmou que era justamente também sobre um outro tabu. Isso. Você nos falou um pouquinho antes que o perispírito é formado de uma matéria, uma matéria que nós não identificamos, mas é uma matéria. E é formado nessas substâncias dos locais onde eles se encontram. Então, quer dizer que o espírito muda o seu perispírito. É complicado falar. O espírito muda o seu perispírito de acordo com o local que ele se encontra no mundo menos ou mais evoluído? A composição do perispírito, segundo nos dizem os espíritos em um livro dos espíritos, é do fluido daquele planeta onde ele está infarnado. se o espírito reencarna em um outro planeta, automaticamente a composição daquele perispírito se transmuda, se refaz com o fluido existente naquele planeta onde ele reencarna. Isso é um processo quase automático e instantâneo, como dizem os espíritos, sem perda das qualidades adquiridas por ele ao longo do seu processo evolutivo. Agora, o que acontece também é que ao longo da evolução, do aperfeiçoamento do espírito, a composição do seu perispírito vai modificando-se ao longo do seu espírito, de maneira que esse perispírito vai ficando mais tênue, ele vai ficando mais diáfano, quase como se não existisse nos espíritos perfeitos, nos espíritos superiores, mas não deixa de existir. Ele se torna tão puro, ele se torna tão diáfano, se torna tão etéreo esse perispírito que não tem analogia, por exemplo, com o nosso perispírito. De fato, nas obras de André Luiz, nós vamos registrar que mesmo em nosso lado, alguns espíritos superiores, para que possam vir de esferas ainda mais, ainda superiores, e que apareçam ali na colônia nosso lar, eles passam por um processo semelhante ao processo de materialização aqui na Terra, o processo de ectoplasmia, onde, em uma condição especial, eles aparecem, eles, vamos dizer, se materializam de planos superiores ali naquele plano, na colônia espiritual do nosso lar, para que possam ser vistos, para que possam dar suas orientações, suas instruções. no caso, a gente viu essa aparência, muitas vezes, as reencarnações passadas, ou como você nos falou, daquelas que tiveram mais afinidade, ou que se seja mais apropriada ao momento. Mas, quando a apresentação de uma aparência monstruosa, como é que a gente pode dizer como foi moldada essa imagem? através do inconsciente culpado daquele espírito que encontra-se em uma situação de perturbação. A questão da maleabilidade do perispírito, o perispírito tem muitas características. Nós podemos falar, e aí, muitas obras que tratam a respeito do perispírito, falam que ele vai ter características de coloração, de densidade, de maleabilidade. então, o perispírito como formado do flúido universal, ele vai ter essa característica de maleabilidade. A maneira que os espíritos conseguem manipular a sua forma, como nós dissemos, depende muito do seu estado evolutivo. É verdade. Para aqueles que estão em um estado de maior atraso, ainda de maior ignorância, de pouco esclarecimento, é mais difícil para eles ter controle sobre isso, sobre moldar essa forma. isso, quando acontece, acontece meio que de maneira inconsciente. Os casos que você falou, que você faz menção, daqueles espíritos que tomam formas monstruosas, nós podemos nos lembrar, por exemplo, de uma passagem no livro Libertação, de André Luiz, onde há um fenômeno de licantropia, onde um de uma organização umbralina, ele acusa de haver matado os filhos, de haver sido uma mamãe, e à medida que ele faz aquelas acusações enérgicas, acentuando-lhe o sentido de culpa, ela vai tomando as formas de um lobo, de um animal. Ele, o chefe daquele setor do umbral, acusa a mulher de ser uma loba, de haver matado as crianças. e ela, com a consciência culpada, assimila aquele comando energético, aquela sugestão hipnótica, e começa a transfigurar sua forma perispiritual, tomando as feições de um lobo, nesse fenômeno de licantropia. Então, veja, ela modificou a sua forma, mas, foi um fenômeno quase inconsciente, provocado pelo seu sentimento de culpa, como reflexo do seu estado de consciência. Aqueles espíritos que apresentam essas formas animalescas, as formas mais esdrúxulas, e que, às vezes, aparecem em alguns clarividentes provocando um certo estorpor, um certo medo, na verdade, o que acontece com eles é uma modificação da sua forma espiritual devido ao estado de consciência em que se encontra. Inconscientemente, por conta desse estado de consciência tão embrutecido, de tanto sofrimento, eles acabam, esse estado de sofrimento reflete-se sobre a sua forma perispiritual, apresentando essas imagens assustadoras. Mas, nós sabemos que isso não representa um retrocesso no processo evolutivo, é mais um estado da forma perispiritual, e não de retrocesso na evolução. Talvez, essas formas, essas esfinges, esses seres meio animalescos, meio humanos, tenham alimentado no passado as crenças na metempsipose, por exemplo, na reencarnação dos animais. Mas, pelo que nos dizem as obras espíritas hoje, pelo que temos observado mediunicamente, após um tratamento, um período de esclarecimento, eles podem abandonar aquelas formas animalescas e retomar sua forma humana. A partir do momento que saem daquele estado de obscuridade, de ignorância, de ódio, então, trata-se apenas de uma deformação, mas não de um retrocesso no seu estado de evolução espiritual. Porque o retrocesso não existe na natureza, o que existe é a evolução crescente. Podemos estacionar. Nesse estado estacionário, acumulamos, às vezes, uma condição de sofrimento. Podemos apresentar uma forma sofrida, mas a essência está preservada. Qual a influência do passe magnético nessa reconstituição do perispírito? Esse perispírito que já vem cheio de marcas, cheio de impressões, de sofrimentos, de doenças, de esgastos. Como esse passe pode ajudar nessa reconstituição? Ah, isso é interessante. Porque se, por um lado, a terapêutica da medicina oficial, ela trata o corpo que precisa do tratamento e, graças a Deus, nós temos os médicos para tratar do corpo físico. O tratamento do perispírito, ele vem por outro caminho, ou seja, que é da origem, às vezes, da causa de certos males e, tratando essas causas, essas origens, com o tempo, isso se refletirá na saúde do corpo físico. Então, primeiro, é importante dizer que os tratamentos espirituais oferecidos numa casa espírita, a fluidoterapia, a aplicação dos passes, da água magnetizada, de forma alguma, dispensam o tratamento médico tradicional. São formas complementares. O passe, que é uma forma de ministrar energias, energias desse plano, através das energias magnéticas que são ministradas pelo passista, assim como energias do plano espiritual, porque o passe espírita é um passe misto, onde há a participação do mundo espiritual. essas energias, elas são como um bálsamo, como um verdadeiro medicamento, que vão sanar certos desequilíbrios nossos, a nível espiritual, a nível psíquico, reestabelecer o equilíbrio, o fluxo de energia, o equilíbrio dos nossos centros energéticos, permitindo que, através desse fluxo equilibrado de energia, reestabeleça-se, facilite-se o reequilíbrio da nossa saúde física, da nossa saúde psíquica, da nossa saúde mental. Porém, é importante também ressaltar que, se por um lado a terapêutica espírita, através dos passes magnéticos, colabora, junto com a terapêutica médica, para o reestabelecimento da saúde, a reforma íntima é um fator fundamental para a manutenção desse equilíbrio. Porque não adianta nem eu fazer um tratamento médico convencional e permanecer com os meus vícios e nem eu fazer um tratamento espírita numa casa espírita e permanecer com os meus vícios morais. Vai ser apenas um paliativo se nós não cuidarmos das causas. Às vezes, a medicina, ela cuida dos efeitos, mas se você não tiver uma vida saudável, uma dieta saudável, a prática de atividades físicas, a enfermidade vai voltar. Às vezes, também, no centro espírita, trata-se dos efeitos. Às vezes, a obsessão espiritual é um efeito. É um efeito da nossa má conduta, é um efeito do nosso estado negativo de consciência. Se nós não cuidarmos dessa causa e reestabelecermos o equilíbrio de dentro para fora a partir da nossa reforma íntima, o passe será só um paliativo. Né, eu gostaria de nos explicar que a diferença entre pé e espírito e dupla pé, muito bem. Talvez não tenha ficado de fato muito claro. O duplo etérico é formado por fluido vital. Alguns autores o consideram como fazendo parte do pé e espírito. Outros, não. Eu, particularmente, não considero o duplo etérico como fazendo parte do pé e espírito, porque o duplo etérico se desfaz com a morte do corpo físico. Então, o duplo etérico é uma parte mais material. É formado de energia vital. Ele está ligado mais diretamente nos fenômenos de exteriorização ectoplásmica e de exteriorização quando há os fenômenos de bicorporeidade, por exemplo, e alguns fenômenos de cura que trabalham com energias magnéticas, com energias mais relacionadas com o plano físico e com a saúde física. Então, o duplo etérico é quase como um molde do nosso corpo físico formado por fluido vital e quando há a morte do corpo físico o fluido vital se esvai. Também no passe que nós acabamos de tratar, o passe magnético, trabalha muito, é muito importante a participação do duplo etérico porque através dele nós doamos fluidos vitais, magnéticos, para o paciente através do ato do passe. Já o perispírito ele já é mais tênue, ele já é mais material, ele não se desfaz com a morte do corpo físico, ele acompanha o perispírito após a morte do corpo físico. Além do perispírito, existem outros corpos intermediários? Isso é interessante. A questão dos corpos intermediários é uma questão didática. É uma maneira de você compreender melhor. Entendamos assim, o perispírito ele vem desde uma natureza mais material, mais física e ele vai atingir em outro ponto a natureza mais espiritual, mais diáfana. Então, como elemento de ligação, ele tem que ir de um ponto ao outro. Então, nós vamos, a princípio, como eu falei, o perispírito na literatura, no livro dos espíritos, ele é tratado como uma coisa só, é como uma massa vaporosa, é o elemento entre corpo e espírito. Porém, depois, autores espirituais vão, como André Luiz, vão falar de partes desse perispírito, vão falar a respeito do dupletérico que não se tinha dito antes, vai falar do corpo mental, vai se falar do corpo astral, como sendo partes ou fases do perispírito que são mais próximas do corpo físico ou que estão mais próximas da mente, do espírito. O interessante é que existem várias comparações, alguns comparam, por exemplo, o perispírito como uma cebola, que tem várias camadas. Será que são camadas como uma cebola? Ou será que essas camadas, na verdade, ao invés de sobrepostas, elas são interdimensionais? Então, não se sabe ao certo, sabe-se sim, que o perispírito ele vai desde o corpo físico, ele toca desde a natureza física, material, até uma natureza mais sutil e quintessenciada que permite a relação com o espírito. Em quantas partes você divide ele, vai depender da didática de cada escola espiritualista. Alguns falam de duas partes, de sete corpos, quatorze, trinta e seis, oitenta e um. Vamos ouvir todo tipo de divisão, mas depende de quantas partes você divide um caminho, o caminho é o mesmo. Isso aí não torna o conhecimento mais ou menos profundo a respeito do perispírito. É sempre o mesmo perispírito que você divide nas partes necessárias para melhor compreender quando se refere a uma parte mais material, mais próxima do corpo físico ou mais diáfana, mais próximo do mental, do espiritual. Eu tenho mais duas perguntas aqui, do mandar. A primeira é que quando acontece de um espírito ele se apresentar, se materializar, talvez não seja o termo mais correto, mas se apresentar em dois lugares ao mesmo tempo. Como acontece isso? Muito bem. Nos fenômenos de bicorporeidade ou de ubiquidade, geralmente o que acontece é que o médium encarnado entrando em um estado de torpor ou de emporpecimento dos seus sentidos ele exterioriza o seu perispírito e esse perispírito ele em um outro local em uma outra localidade vai adensar fluidos provavelmente ectoplásmicos para tornar-se tangível àqueles que estão presentes. É o caso de Antônio de Pádua. É o caso também de Eurípedes Bassanufo aqui no Brasil. E a maioria de Eurípedes Bassanufo vai observar que ele tinha essa capacidade à ubiquidade. Ou seja, na verdade ele entra em um estado o seu corpo entra em um estado de entorpecimento há um desdobramento do perispírito que vai materializar-se vai adensar fluidos ectoplásmicos em um outro local tornando-se visível tornando-se tangível. Agora, o que acontece também com espíritos superiores é que esses espíritos superiores que não estão em casa dependendo do seu nível de evolução. Como uma lâmpada que está no meio dessa sala e ela se ilumina e joga os seus raios para todos os cantos da sala dependendo do grau de elevação do espírito ele como uma lâmpada ir para vários pontos ele pode irradiar-se também para vários pontos. e de certa forma está presente nesses vários locais ao mesmo tempo. Mas isso é claro é um atributo daqueles espíritos que tem o maior grau de evolução. E aí a gente vai ver que em muitos casos alguns espíritos eles podem inclusive dar fenômenos de acontecer um fenômeno de comunicação mediúnica do mesmo espírito em dois lugares ao mesmo tempo. Ou mesmo nesses casos alguém que o represente quando na verdade um espírito como o Biserra de Menezes a gente sabe que não se trata apenas da pessoa do espírito de Biserra de Menezes mas toda uma falange espiritual que trabalha em nome de Biserra de Menezes. Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo o Zé Aparecido é que coordenar a Rede Amigo Espírita mandou assim pergunta se a doença se aloja primeiramente no espírito e depois para o corpo como explicar as curas através das cirurgias espirituais é retirado o problema do corpo físico e como fica para o espírito ou vice-presidente? É interessante as curas espirituais ou as cirurgias espirituais e aqui eu vou considerar as cirurgias feitas com como sempre dá a questão dele porque ele falou de tirar do corpo físico elas não elas de fato elas vão direto ao efeito elas impressionam por curar o efeito aquele efeito foi somatizado no corpo o que pode acontecer são duas situações e é o que a gente observa às vezes com as pessoas que fazem essas cirurgias espirituais um a enfermidade ela pode retornar ou não o que acontece quando a enfermidade retorna acontece que aquele registro no perispírito ele ainda não foi completamente expurgado através do físico você tirou a enfermidade o tumor do corpo físico mas ainda resiste vamos dizer aquele registro no perispírito extirpou a enfermidade ali no corpo se ela ainda está registrada no perispírito ela vai somatizar se novamente agora acontece às vezes como eu falei que o corpo a enfermidade no corpo é o processo de cura do perispírito quando chega ao ponto em que a enfermidade do corpo ela drenou completamente vamos dizer assim o desequilíbrio do perispírito curado o corpo e não havendo mais pendências vamos dizer negativas ou registros no perispírito não vai mais somatizando a doença no corpo físico depende da fase que se encontra nós vamos observar Jesus ele curava pela capacidade magnética que ele possuía não temos registro para saber se aquelas pessoas que ele curou alguém voltou a desenvolver alguma enfermidade sabemos que ele curava o que pode acontecer também é que com relação às curas sejam elas feitas através dos cortes ou não que nós não praticamos as cirurgias espirituais com cortes dentro dos centros espíritas nos centros espíritas mas vamos pensar em uma terapia em uma cura através da fluidoterapia através dos passes que justamente junto com aquele processo de cura magnética há também uma busca do indivíduo por aquela cura de transformação moral e espiritual quando o sujeito ele vai a um centro espírita na busca de uma cura e se ele está indo a um centro espírita ele não está procurando só a cura do corpo talvez ele já tenha uma mudança da sua postura ou talvez haja chegado àquele momento àquele ponto de inflexão que aquele médium de cura ele é um instrumento que representa o ponto final naquele sofrimento naquele karma entre aspas como Jesus foi o ponto final na vida daqueles que chegaram até ele e foram curados então dependendo do comprometimento de cada um e Jesus ele dava uma recomendação muito interessante vai e não tornes a pecar ou seja abandone os seus vícios morais para que algo de pior não te aconteça não adianta a cura se não acontece acontece também que a enfermidade volta porque nós permanecemos no vício permanecemos com o mesmo comportamento fazemos o que sempre fizemos e esses fenômenos eles acontecem há a cura imediata porque eles chamam atenção para a realidade desses fenômenos para a realidade das questões espirituais se Deus assim o permite nós acreditamos que é por uma finalidade apesar de não ser prática nossa as cirurgias com cortes por toda uma questão uma discussão em torno disso mas as curas de maneira geral são permitidas porque nos faz ver que a cura do corpo ela não é apenas física que existem outros processos que existe toda uma complexidade há toda uma questão energética que é trabalhada através dessas curas nos fazendo nos chamando atenção para a realidade da vida espiritual e isso talvez seja o fundamental na questão dessas curas Breno o assunto como você falou é muito complexo a gente tem que se aprofundar um pouquinho mais estudar procurar entender melhor até porque a gente não vê a gente não é uma coisa palpável não é tangível o nosso olhar das visões dos corpos para poder entender melhor então tem que estudar mesmo para entender aos poucos então para quem está em casa que quer se aprofundar nesse estudo que quer conhecer um pouquinho melhor qual é a recomendação de leitura que você nos faz? naturalmente a primeira recomendação que nós fazemos é a literatura básica da doutrina espírita a partir do livro dos espíritos desde os primeiros capítulos de O Livro dos Espíritos nós vamos ouvir a explicação ler a explicação dos espíritos a respeito do que é matéria do que é espírito e do que é perispírito mais adiante em O Livro dos Espíritos assim como em O Livro dos Médiuns nós vamos entender como o perispírito ele tem um papel fundamental na questão dos fenômenos dos espíritos nos processos de cura em A Gênese nós vamos ter um entendimento melhor a respeito dos fluidos o capítulo Os Fluidos em A Gênese nos abre uma compreensão muito grande a respeito dessa questão do perispírito porque o perispírito ele manipula fluidos ele está constantemente metabolizando e transformando fluidos e todos os fenômenos que acontecem através do perispírito são fenômenos fluídicos depois a literatura de André Luiz e de Emmanuel é uma literatura muito completa muito ampla a partir da obra Nosso Lar que nos faz entender por exemplo as consequências do nosso comportamento em nosso perispírito a questão da modificação do perispírito do nosso comportamento da saúde ou da doença através do perispírito temos obras de teor mais científico temos uma obra agora me foge o nome do autor que é O Perispírito temos também outra obra que trata as obras de Hernando Guimarães Andrade eu sou tendencioso para falar por uma preferência pessoal mas temos tantos outros que tratam a respeito do perispírito de maneira mais específica mas começando por Allan Kardec que é a base da doutrina nós vamos ter aquela compreensão inicial que permitirá uma compreensão mais avançada a respeito do perispírito de fato o tema é muito complexo ele cabe muitas abordagens cada um desses aspectos ele poderia se desdobrar se ramificar para um aspecto quando a gente fala a respeito de saúde quando a gente fala a respeito de mediunidade quando a gente fala a respeito de obsessão quando nós falamos a respeito de magnetismo de cura cada um desses aspectos poderia ser trabalhado dentro da ótica do perispírito de maneira mais profunda e mais complexa esperamos haver aberto assim um leque que desperta a curiosidade dos participantes dos que nos assistem para buscar ter mais interesse sobre o assunto do perispírito que é fundamental a compreensão dele para compreender os fenômenos mediúnicos e a doutrina espírita Neto está só confirmando que o livro do perispírito que você sugeriu é de Zalmiro Zimmermann justamente Zalmiro Zimmermann Zalmiro Zimmermann pronto obrigado Neto Neto sempre maravilha agradecendo obrigado Neto por tudo nós agradecemos sua presença aqui altamente esclarecedora acho que o pessoal de casa que às vezes não sabe basicamente nada agora está sabendo até a entrevistadora aqui ficou confunda mas está conseguindo entender melhor o negócio o Jorge André também ele tem obras interessantes a respeito do perispírito me veio e é um autor maravilhoso Jorge André muito didático é interessante quando nas obras a gente visualiza alguns gráficos alguns esquemas alguns desenhos que eles colocam que facilita a compreensão mas eu deixo para vocês para finalizar aqui a minha fala aquela imagem do perispírito através do frasco de perfume aquela imagem bem simples que nós colocamos no início sendo o frasco representando o corpo físico o líquido que toma a forma do frasco sendo o perispírito e a essência o cheiro do perfume representando o espírito temos um perispírito que é um organismo muito complexo que cabe muito estudo a respeito do perispírito temos um corpo físico estamos utilizando um corpo físico amanhã o vidro do perfume se quebra esse líquido o perispírito ele vai sofrer suas modificações ele vai tornando-se tênue ele vai se transformando ele é muito complexo e nós permanecemos sempre sendo a essência como fomos criados como sendo criaturas como sendo todos filhos de Deus que guardamos dentro de nós essa sensação muito obrigada Breno e vocês aí de casa nós temos alguns avisos para dar não esqueça o nosso Evangelho Larra fazendo aniversário esse mês de dois anos então vem novidade por aí muita programação especial e na próxima quinta-feira Evangelho Larra todas as quintas-feiras às oito da noite o próximo tema é Mistérios Ocultos aos Doutos e aos Prudentes então não percam fiquem conosco e acompanhem essa programação especial desse mês e próximo ponto a ponto a gente vai receber Volha Loureiro e ela vai falar sobre o Evangelho em Versos agradecer a todos que nos assistiram hoje tivemos acesso ao Brasil da Suíça e de Portugal então muito obrigada a vocês aí de fora nos assistindo estejam sempre conosco e o meu último aviso é para quem estiver aqui em João Pessoa e quiser assistir a palestra sobre psicoterapia reencarnacionista e regração terapêutica que está sendo realizada pela AMI né dia 13 de agosto às 20 horas no auditório da Unimeiro então você que gosta do tema não perca 13 de agosto 20 horas no auditório da Unimeiro então deixo um grande abraço para vocês agradecer sempre a participação a audiência de vocês e contamos com vocês para o próximo ponto a ponto boa semana e até domingo que vem